Muito bem, galera, voltamos com mais notícias boas aqui do Paraná. Eu sou Beto Pacheco, ao meu lado, Ana Tigrinho, mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, Beto? Falar sobre anjos hoje? É, anjos, grandes anjos, com histórias incríveis. Porque, olha só, imagine criar um alimento, um concentrado proteico, com sabor e textura, por exemplo, de frango, a partir de fungos e cogumelos, um produto que é rico em proteínas e fibras, com baixa gordura e calorias, e que traz benefícios para indivíduos e, também, toda a sociedade. Afinal, usa menos água, emite menos gás carbônico, não é verdade? Menos resíduos industriais e ocupa muito menos espaço. E não, não estamos falando de um futuro muito, muito distante. Estamos falando de agora, pois este é o projeto de uma das startups atendidas pelo programa Paraná Anjo Inovador, que visa o investimento e fomento de ideias, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias para solucionar problemas de impacto social, de saúde, educação e sustentabilidade. Aqui no estúdio com a gente está Tiago Marcelino, coordenador de transformação digital da Secretaria Estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, e o Eduardo Bittencourt Sidney, diretor de tecnologia da Startup Typical. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? E aí, Tiago? Tranquilo, tudo na paz. Boa tarde, mais uma vez é um privilégio estar com vocês aqui, a equipe mais animada do governo. A gente já se encontrou algumas vezes, né? É a ideia, a ideia. É, isso mesmo, pessoal. E vamos falar, então, desse projeto incrível, esse programa incrível, né? E que está possibilitando histórias absolutamente fantásticas. Eu fiz uma abertura aí, eu queria que você, primeiro, Eduardo, explicasse um pouco para a gente entender, basicamente, que história é essa que a sua startup trabalha? Legal. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, para participar. Como foi comentado, né, eu sou diretor de tecnologia da Typical. A Typical é uma startup que mexe um pouco com biotecnologia e um pouco com a indústria de alimentos. Então, o que a gente faz, na verdade, é a gente está desenvolvendo uma tecnologia para fazer um novo tipo de proteína. Que é a proteína vindo dos fungos, do micélio. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, existe lá reino animal, proteína animal, reino vegetal, proteína vegetal, e existe o reino dos fungos. E a gente está trabalhando com essas proteínas dos fungos como uma fonte de alimentos super saudável e que se complementa as dietas hoje de proteína animal e vegetal, atendendo aí as demandas tanto do mercado consumidor, das pessoas, mas também das indústrias de alimentos que estão buscando cada vez mais ingredientes mais saudáveis para fazer os seus produtos. A gente está falando de pessoas que têm uma alimentação, por exemplo, veganos, vegetarianos, que não têm esse consumo de carne, mas vai ter um alimento. E que, às vezes, geralmente essas pessoas falam, ah, e a proteína? De onde vem? O micélio entra nisso? O produto que vocês desenvolveram entra nessa questão mesmo? Transformar em proteína? Inclusive, parecendo uma carne, justamente? Isso, na verdade, sim. O micélio, ele tem uma... Acho que o grande diferencial dele é versatilidade, tá? Então, a gente não está focando necessariamente num público vegetariano ou vegano. Tanto que hoje o maior drive da alimentação, porque as pessoas buscam alimentações que se chama hoje de alternativas, eu não gosto muito dessa palavra, mas tudo bem, é saudabilidade. Então, na verdade, o que as pessoas estão procurando não é mais... Às vezes, existe, obviamente, uma questão ética de consumo de animais ou não, mas o principal direcionador hoje para o consumidor é a saudabilidade. Ser saudável. O que todo mundo está procurando é como é que eu posso continuar me alimentando, mas de forma melhor. Então, a gente olhar hoje, por exemplo, morrem mais pessoas por ano por má dieta do que morreu em três anos de pandemia. Então, na verdade, a gente já tem uma pandemia de má alimentação acontecendo no mundo há muito tempo. Então, as pessoas têm buscado como se alimentar de uma forma mais saudável. Então, o micélio você pode utilizar tanto para fazer produtos análogos de carne, que é o que a gente chama de carne vegetal. Agora, nessa discussão, você pode usar o termo carne? Se não pode, mas não vamos entrar nisso. E esse também não é vegetal, né? Esse também não é vegetal. Não saiu aqui hoje. Mas você pode fazer produtos análogos de carne, que imitam a carne. Certo. Mas você também pode misturar o micélio com a proteína vegetal, aí melhorando, por exemplo, a textura e o sabor dos produtos à base de proteína vegetal. E você também pode misturar com a proteína animal. Fora do Brasil, a gente tem visto um movimento muito grande que a gente chama de produtos híbridos. Você mistura a carne com o micélio, você não perde em sabor nem em textura, mas você tem, por exemplo, metade do colesterol, que você teria num hambúrguer tradicional. Já gostei. Então, é o seguinte, você pode comer o mesmo hambúrguer, mas, cara, com metade do colesterol. Quem que não gostaria de fazer isso? E aí, a gente tem também a versão do micélio que a gente chama em pó, que daí você pode fazer snacks, salgadinho, cookie, etc. Também trazendo aporte de proteína e fibra. Então, o que a gente quer melhorar é a tabela nutricional do que a gente come, mas não necessariamente mudar o que a gente come. A gente fala de novos alimentos, ele tem que ser culturalmente aceitável também. Sim. Então, o que você come no teu dia a dia? Você não come hambúrguer, nugget, você come um pedaço de carne. Então, vamos fazer um pedaço de carne. Você come um cookie, uma bolacha, um salgadinho no período da tarde. Então, vamos fazer isso. E esse nosso ingrediente, ele vem para deixar esses produtos mais saudáveis para as pessoas. E a ideia de vocês é fornecer para a indústria mesmo, não para o consumidor final. Isso. Não para desenvolver produtos. Mas já tem esse produto que vai para a indústria, e aí tem um leque deles, eles podem fazer o que quiserem com ele, é isso? É isso aí. A proposta da nossa startup é você vender, a gente vender para a indústria. E a indústria vai desenvolver os produtos. Então, é óbvio que a gente desenvolve aplicações dentro dos nossos laboratórios, até poder mostrar para a indústria como que esse ingrediente tão novo pode ser usado, mas vocês não vão ver produto típico na prateleira do supermercado. Olha só, então, a gente contou um pouquinho dessa história, né? Da típica e de como ela está desenvolvendo esse trabalho com o apoio do Anjo Inovador. Tiago, quando que esse projeto nasceu? E conta para a gente, eu sei que já está na segunda, indo para a segunda edição, né? O edital fechou já da segunda. Mas como que ele nasceu e como que foi a repercussão e a busca por ele, nesse primeiro momento, de outras startups, né? Também que puderam ser beneficiadas com fomento pelo Anjo Inovador. O edital foi aberto no passado, o edital do Anjo Inovador do 1, que agora finalizou o 2, está na fase de avaliação das propostas. Mas a ideia e o projeto nasceu em 2019 já. Na mudança de gestão, quando o governador entrou, com o Ratinho entrou, a gente teve que fazer uma preparação para ter inovação. Então, a primeira coisa que a gente fez, eu falo a galera da inovação, Secretaria de Ensino Superior, a SETI, Fundação Araucária, a gente era uma superintendência de inovação, éramos um pouco mais de 10 pessoas, hoje somos uma secretaria de Estado com mais de 100 pessoas. A gente teve que preparar tudo um arcabouço legal. Então, a gente trabalhou em cima da lei da inovação. Então, hoje o Estado do Paraná tem uma lei de inovação estadual que permite que a gente faça esse trabalho com as startups. Num modelo específico do Anjo Inovador, foi o primeiro edital de subvenção econômica fundo perdido feito nesse modelo no Brasil. Porque normalmente tem vários editais para os empreendedores participarem, só que o dinheiro é muito carimbado, é um dinheiro muito amarrado. E a startup toda hora tem que mudar, tem que se adaptar, envolve muita pesquisa, o mercado muda muito rápido, e eles têm que estar acompanhando isso. E a startup é muito mais rápida ainda, né? Então, como que a gente ia fazer isso se a gente tivesse um respaldo legal? Porque é dinheiro público, tem que prestar contas, só que a gente tentou fazer tudo da forma mais simplificada possível. Até a forma de fazer o controle desses pagamentos, a gente teve que desenvolver um sistema próprio na secretaria. Hoje tem até a inteligência artificial. Espero que inovar. Espero que inovar. Então, a gente tem um sistema próprio que utiliza a inteligência artificial para ler certidão, ler bota de pagamento, para otimizar o processo para eles. Porque a única coisa, a grosso modo, que não pode mudar, ah, eu vou fazer hambúrguer de cogumelo, tem que fazer hambúrguer de cogumelo. Como que ele vai fazer? Aí é com o professor lá, com o pesquisador, que vai dizer. Se é chimé, se é parido. Não importa. Aí não muda o objeto do trabalho, o restante a gente vai adaptando o plano de trabalho conforme a demanda e a necessidade da startup. Que o viés é que a gente tenha... Hoje são 68 startups do Anjum que estão ativos, das selecionadas. Quase 20 milhões de investimentos nessas 68 startups. A gente quer que todas virem unicórnios, né? Startups que valem um bilhão de dólar. Essa é a ideia. E gerar emprego. E que a galera fique aqui no estado do Paraná. Claro, que gere, que crie esse espaço aqui. Ecosistema, né? Ecosistema interno. Ecosistema que usa. Inclusive, ecossistema, startup, unicórnio. Existe toda uma nomenclatura, né? Para esse ecossistema, inclusive, de inovação. O que significa uma startup? Qual é o diferencial dela com uma empresa convencional mesmo? Inclusive, desde o começo... Inclusive, o nome Anjo Inovador tem o investidor Anjo das startups. O que significa isso tudo? Isso. A startup, a grosso modo, é uma empresa com base tecnológica. Então, normalmente, as pessoas ligam a empresas que fazem aplicativos, software. E não é só isso. Então, a gente está aqui com o professor Eduardo aqui, falando de toda a pesquisa que ele tem com o Micélio lá. Que é a biotecnologia. É uma das pesquisas, eu acho, né, professor? É uma das mais caras que tem hoje para você investir. Está trabalhando em cima, a área da saúde. E essa área de biotecnologia, os equipamentos são muito caros de pesquisa, né? Envolve tecnologia. Então, por mais que ele está produzindo um alimento, ele tem uma base tecnológica. Que a pesquisa dele envolve tecnologia pura. Então, a startup, a grosso modo, são empresas com base tecnológica. Que tentam solucionar algum problema, resolver alguma dor do mercado, algum problema, através da tecnologia. E o investidor anjo é aquele investidor que vê lá, opa, a Tipco vai bombar, então eu vou lá colocar uma grana em cima lá, porque quando eles ficarem bilionários, eu vou ter uma porcentagem em cima da empresa. Esses são os investidores anjos que entram nas empresas. E hoje, só que o investidor anjo, isso é legal de falar do anjo inovador. O investidor anjo, ele investe na startup, mas ele fica com uma porcentagem da empresa. E hoje, o edital, o anjo inovador do governo do estado do Paraná, não. A gente investe na startup e não fica com porcentagem nenhuma. Até poderia, porque a lei permite. Mas a gente, conversando com o secretário, todo mundo optou por não. Mas a gente poderia ter uma porcentagem até por estar colocando esse aporte. O governo do estado poderia ser sócio das startups. O interesse do governo, na verdade, é desenvolver esse sistema, esse ecossistema, esse ambiente. E tem funcionado? Tem funcionado. É difícil para a gente acompanhar. Você viu agora um pouquinho já da conversa aula que é. Então, são 68 gênios, igual a ele, que a gente tem que tentar acompanhar. Só do anjo, fora de todo outro ecossistema do estado. A gente tem hoje mapeado, a gente tem o Vale das Araucárias. Cada região do estado tem um ecossistema de inovação. Curitiba tem o Vale do Pinhão, Foz do Iguaçu tem o Iguaçu Vale. E o estado do Paraná tem o Vale das Araucárias, que é o guarda-chuva de todos os ecossistemas. E a gente mapeou mais de 2 mil startups no Paraná. Nossa. Com o Anjo Inovador 2, com a abertura do edital, abriram 100 novas startups em um mês. Para participar do edital. E isso quer dizer o quê? Que os ecossistemas estão conversando e que essa cultura da inovação também está sendo difundida no meio, né? Porque o que a gente quer é que o jovem entenda que empreender é bom, não é ruim. E que ele veio para esse mundo, que esse mundo é para todo mundo. Às vezes a pessoa fala, ah, o cara tem que ser um cientista, tem que ser um gênio, tem que ser um nerd. Não. É só você ter uma ideia, esse mundo é para todo mundo. É só você ter uma ideia e querer fazer. A inovação legal, e a gente trabalha muito com inovação aberta, eu acompanho. No próprio Anjo Inovador tem várias startups que têm ideias parecidas. Daí a gente pensa, pô, mas eles estão concorrendo um com o outro. Eles se conversam e se ajudam o dia inteiro. Eu acho isso muito massa, assim, desse mundo. E o ecossistema do Paraná hoje é muito unido e fortalecido por causa dessa governança do Estado. É, porque pode ser essa união, inclusive, em um mercado que ainda está se entendendo, vai impulsionar todo mundo no fim das contas, né? Essa competição vai se dar no segundo, numa terceira fase do processo. E eu até queria entender com o Eduardo, que ele falou muito dessa coisa do lado saudável, né? E do mercado, do consumidor final, assim. Mas só para a gente ter uma noção, qual o tamanho, por exemplo, de uma indústria dessa que você está, na qual você está trabalhando, do impacto disso, consumo de água, por exemplo, né? Nessas questões de uso de espaço físico. Qual que é a diferença, digamos, de uma indústria tradicional? Legal. É, é importante a gente entender que nós sempre vamos consumir proteína animal e sempre vamos consumir proteína vegetal. O problema é que esses tipos de proteína a gente produz horizontalmente. Você sempre precisa de mais... Se você começar a aumentar a tua produção de soja ou de gado, você precisa aumentar a tua área de produção. Certo. E infelizmente não tem área infinita. Sim. Nem recurso infinito. Nem recurso infinito. Então, hoje em dia, para você aumentar a tua área, o que você precisa fazer? Ir para cima. Desmatar. Você precisa desmatar. E a desmatagem começa a ir contra a agenda ambiental. Então, se empilhando, né? A gente está começando a produzir animais já vertical. Mas a grande vantagem da nossa tecnologia é que você consegue verticalizar a produção. Então, entendam que o modo como a gente produz hoje o micélio é muito parecido com como se produz cerveja. Os cervejas têm tanques verticais enormes e a gente tem uma produtividade muito rápida. Então, imagina assim que o meu micélio demora 24 horas para se multiplicar. Então, a cada 24 horas eu termino uma batelada de produção e posso tirar vários quilos ou várias toneladas de micélio por dia, tá? Então, se eu for olhar a produtividade de proteína comparado com soja, por exemplo, eu produzo 7 mil vezes mais proteína por área por dia do que a soja. 6 mil vezes mais do que o animal. É o mesmo tipo de proteína? Não necessariamente. Tem as mesmas aplicações? Tem o mesmo sabor? Não tem. Cada uma tem a sua particularidade. É isso que nós estamos falando. A nossa tem essa vantagem, por exemplo, de produtividade. Tem pegada hídrica que a gente fala que é esse consumo de água, né? Sim. Então, a gente ainda utiliza alguns subprodutos da própria indústria de alimentos que servem como alimento para o meu micélio se multiplicar. Então, uso ainda menos água. Então, uso lá 99% menos água do que os outros tipos de proteína. E a emissão de CO2, ela é 45% menos do que a soja e quase 98% do que a carne bovina. Então, os impactos ambientais desse tipo de produção também são bem menores. Isso tem tudo a ver aí com o que a humanidade tem buscado como soluções para o futuro próximo, né? Sim. A gente pode ficar falando futuro lá muito longe porque não está tão longe assim. A gente já está sofrendo algumas coisas climáticas aí que já acabam sendo consequência. Tipo, a gente só alerta a gente que está na hora de mudar mesmo, né? Algumas coisas. É, inclusive em alguns casos assim, algumas mudanças que já aconteceram, a gente vai levar muito tempo inclusive para reverter em muitos casos. É, o que eu sempre falo assim, a gente tem dois caminhos. Ou você acha que a culpa não é nossa, deixa quieto e vamos vê-la no futuro o que acontece. Ou a gente olha para agora e fala, cara, o que a gente está fazendo que pode ser diferente e melhor, vamos melhorar e ir lá na frente a gente vai ver, obviamente, se era isso ou não era. Na pior, nós estamos melhorando as coisas desde já. Mal nós não estamos fazendo, né? Então, acho que passa por isso, né? Não é necessariamente sem querer que todo mundo acredite numa coisa só. Mas tem processos, tem produtos, tem jeitos de produzir, tem jeitos de consumir que podem ser melhorados. Então, é isso que a gente trabalha. E como que o Anjo Inovador entrou na história de vocês? Você até comentou mais cedo que você tem três startups, no fim dos contos, a Típico, ela veio de uma startup mãe, no caso. Isso. Todas elas mexendo com o Reino Fungi. E como que o Anjo Inovador veio para somar essa história? Então, essa história é bem legal porque assim, a minha startup começou dentro da universidade. Da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, eu era professor da universidade. Comecei lá trabalhando com fungos, micélio e gerei três startups. Uma delas é a Típico. Então, qual que era o momento da Típico? A gente já tinha feito toda a validação de tecnologia em laboratório, a gente construiu uma piloto com recurso próprio. E aí, tem que operar uma planta piloto. Qual que era o objetivo da piloto? Eu consegui produzir 100 quilos de micélio mês para poder interagir com a indústria, para a indústria entender o que é esse ingrediente, como que se usa esse ingrediente, se ele realmente tem vantagem, se não tem, para depois eu fechar contrato comercial e daí conseguir crescer e colocar produto no mercado. E operar uma planta piloto. Então, significa o quê? Que eu ia operar uma planta piloto sem faturar. Sem ganhar dinheiro. Não ia vender nada. Eu ia produzir para testar mercado, para avaliar produto, para avaliar tecnologia e tudo isso custa, não é pouco dinheiro. É bastante, né? É pessoal, é material de consumo, é aluguel, é um monte de coisa que envolve. Então, o Anjo Inovador veio nesse processo até para aumentar o nosso fôlego do capital que a gente tinha, para conseguir operar essa planta piloto, fazer uma interação mais eficiente com a indústria, agilizar processos, porque com mais recursos, porque algumas coisas conseguem fazer mais rápido, né? Sim. Então, a gente conseguiu fazer uma interação melhor com a indústria e agora a gente já está em vias de fechar os primeiros contratos comerciais e 2025 já vai ter micélia no mercado ainda. Olha só. Já vamos gerar imposto já, Tiago. Olha só, é isso. Retorno está vendo, retorno está vendo. E Tiago, a gente está dando um exemplo aqui de biotecnologia, mas tem startups apoiadas pelo Anjo Inovador que está na área da educação, na área da saúde. Fala mais alguns exemplos de startup e do que está trazendo de resultado mesmo para o Paraná. A gente buscou bastante solução na área de cidades inteligentes. Então, quanto maior a cidade, mais problema tem. E surgiu coisa assim que a gente não imaginava e que é um problema seríssimo. Eu gosto de citar o exemplo da Catos, que é um banheiro de gato. Ah, me interessou, já me interessou. Banheiro de gato, o que tem a ver com startup, com tecnologia? Quando foi para a validação, eu estava na banca. Vamos entender junto, né? São toneladas e toneladas e toneladas por dia gerado de areia de gato com sujeira. Que vai para onde? Vai para o solo. E aquilo é tratado, não é tratado. Cada um descarta de um jeito. Exato. E tem cheiro, tem odor, é ruim. E ele desenvolveu uma tecnologia que não fica cheiro. É uma caixinha. E ele precisava do recurso para desenvolver um molde. Porque para fazer molde é muito caro. E não é só plástico injetado, é outro material que ele utiliza. E ele fez o jeito da caída, como é que vai, tudo certinho. Ele tem vários testes em casa. Só que ele queria fazer um molde, que daí ia sair muito caro. Eu falo, cada um tem uma dor específica. Não precisa contratar gente, outro precisa investir em pesquisa, outro precisa fazer um molde, que às vezes parece uma coisa simples. Mas quer cair mais de 100 mil reais para fazer um molde, é muito caro. E eu falo assim, é uma solução que a gente não imaginava nunca. E que daqui alguns anos, tipo poucos anos, vai ser um grande problema para as grandes cidades. Porque tem muita gente que tem gato, tem cachorro. E o banheiro do gato, o cachorro você vai passear na grama lá, a natureza cuida, Deus dá um jeito. Quando o gato a maioria tem em casa, então vai limpar, fica aquela areia, ou não troca areia. Como é que é descarta aquilo? É complicado, tem três. Eu não lembro o número que ele falou, o proprietário da Katz, o CEO. Mas são, salvo engano, que são 30, 40 toneladas dia de areia de gato que vai para os lixões. Nossa. Então, parece pouquinha coisa, mas você vai escalando isso num estado inteiro, num país inteiro, no mundo inteiro. É muita coisa. E é uma solução que vem para resolver um problema. A gente tem outras soluções mais complexas. Hoje a gente tem startup no Anjo que está lidando com a cura do câncer. Tem uma pesquisa de alto impacto, trabalhando diretamente dentro do Vale do Genoma. São vários pesquisadores envolvidos. A pesquisa é bem fechada por cenário de saúde. É muito complexo, né? Além deles terem as leis do edital, eles têm as leis do Ministério da Saúde e para assistir essa parte de pesquisa. Então, a gente tem desde coisas mais básicas que afetam o nosso dia a dia diretamente, como pesquisa de alto impacto. Então, o bacana do edital foi trazer isso para dentro do governo, que tem sido uma escola. E a gente está vendo o que essa galera tem de dor também, de necessidade, para criar novos programas. A grande maioria das startups são de base de tecnologia que desenvolvem aplicações e sistemas. É a grande maioria assim mesmo. E não tem programador. A partir daí começou, já nasceu o desenho. E hoje tem o programa o Talento Tech Paraná. Que a gente vai formar mil alunos em programação. Do ensino médio e do ensino superior. É um curso de bootcamp. É uma imersão de oito meses ali aprendendo programação. Oito, dez meses. Só que tem um início, um meio e um fim. O início, as universidades entram e dão um nivelamento básico para esses alunos. De mercado, empreendedorismo, parte financeira. Parte comportamental, como se comportar dentro de uma empresa. Até quando eles entram aprendendo programação de verdade. E no final, as empresas padrinhas, credenciadas no programa. Entram ensinando o que eles têm de tecnologia dentro da empresa. Para, no final, contratar esses alunos. E são grandes empresas, né? São grandes. São as big techs do mercado. Essa semana passada o Google, por exemplo. Estava passeando por aqui. Então, com a molecada, tem chance de trabalhar no Google. E a ideia é para a Meta, para a Microsoft, para a Amazon. A Amazon também, você viu, com a gente semana passada. E como que a gente vai pegar essa molecada para ficar oito meses estudando o dia inteiro? Vamos pegar quem realmente precisa, quem realmente quer. Vamos pegar o menino que trabalha no lavacar do tio. No mercado do vizinho. Que quer ganhar um milão por mês e faz a diferença porque ajuda em casa. Sim. Então, hoje esses alunos ganham uma bolsa de mil e trezentos reais. Para estudar o dia inteiro. De noite, eles vão para a aula. Poxa vida, mas os alunos não têm computador. Compramos mil notebooks, um computador para cada aluno, lousa digital, equipamos todas as salas para que eles saiam realmente programadores num curto prazo de tempo. E é uma dor que veio da gente estar ouvindo o ecossistema, né? As startups de inovação. Uma coisa vai puxando a outra, que vai construindo as políticas públicas para sanar a necessidade do nosso estado, né? O governador quer que a gente vire um celeiro não só agro, mas de tecnologia também. A gente está trabalhando forte para isso. E eu acho legal que você citou o Talento Tech, que ele também pegou os municípios com menor IDH, são os menores IDHs. E aí, desenvolver tecnologia, por exemplo, o Doutor Ulisses, né? Que é um município que está super afastado. Mas é isso, tá? E é uma oportunidade mesmo, porque conexão Paraná tem, por exemplo. E aí, vai desenvolver ali aquela cadeia, assim. Vai dar uma diferença muito grande da vida desse jovem, né? Guaraqueçaba. Guaraqueçaba. Se o Eduardo precisar de profissional em Guaraqueçaba, agora tem. E eu acho legal quando você traz essa, que nem a história da caixinha do gato, né? Porque traz para o dia a dia das pessoas. Porque quando a gente vai falar de um assunto tecnologia, muitas vezes parece um bicho de sete cabeças, mas é algo que vai impactar você no abrir a geladeira, né? Abrir a geladeira para pegar um produto que está ali à mão. E eu acho que é incrível, né? Você poder destrinchar isso de uma ponta lá na universidade até a geladeira da sua casa, ou então até o descarte do lixo. E até eu queria entender que com o Eduardo, dentro desse projeto de vocês, quantas pessoas se envolveram? Quantas pessoas estão envolvidas? E qual que é a mensuração de impacto disso a médio prazo, por exemplo? Legal. Bom, dentro da típica, nós somos em quatro pessoas. É um time bem enxuto e isso também caracteriza uma startup muitas vezes, né? Eu brinco que às vezes você cobra escanteio, cabeceia, defende, arma contra-ataque. Às vezes, se precisasse, defende do outro lado de novo, sabe? Mas, obviamente, que a gente tem plano de aumentar bastante essa equipe, né? Pra pagar bastante imposto em 2025. É isso aí. O objetivo tem que estar retornado. Você não vai. Mas a intenção é de crescer, né? Então, a nossa perspectiva, nós como típico, é virar uma indústria. Sim. Então, consequentemente, você acaba tendo um monte de beneficiados diretos e indiretos. Dentro do marco legal das startups, também tem isso. Tem regrinha de quem é startup, né? Então, tem que ser uma empresa com até 10 anos. Passou de 10 anos, já não é mais uma startup. Aí, ela já vai indo... O relógio vai correndo. O estádio já deu. Já deu. E até por falar nesse lance de relógio, tem... Como é que é o processo dentro dos editais? Existem etapas pra liberação de recurso? Como é que funciona? Tem que mandar relatório? Como que esse trabalho, a partir do momento que uma startup é selecionada até o fim do projeto? No caso do edital do Anjo Inovador 1, como foi novo, a gente se baseou nas leis estaduais e federais. E a lei federal de prestação de conta, ela diz que tem que ser uma prestação de conta simplificada. Mas não diz necessariamente o que é uma prestação de conta simplificada. O que que a gente teve que fazer? Montar um grupo de trabalho com algumas das startups ali. Tem muita gente que já participa de vários editais, já tem experiência nisso. Tribunal de Contas, Ministério Público, Procuradoria Geral e Controladoria Geral do Estado. Todo mundo conversando, falar a mesma língua pra chegar o que que seria essa prestação de contas. Então, todo mundo falou, ó, tem que ser assim, assim, assado. A gente não pode complicar pelo formato que as startups trabalham. Daí que a gente começou internamente a desenvolver o sistema. Pra que eles conseguissem prestar contas. Hoje, a grosso modo, o que que a startup tem que fazer? Ela tem que estar com as certidões da empresa em dia, porque a startup é uma empresa, um CNPJ. Então, tem que estar com as certidões fiscais em dia, tudo certinho. E tem que prestar um, conta através de um relatório. Do que que eles estão fazendo, o que que eles estão desenvolvendo na pesquisa. Isso é feito trimestralmente. E no final daí, é feito acompanhamento lá. Se ele colocou aqui, ó, gastar X mil reais pra desenvolver um protótipo, ele tem que gastar aquele X mil naquilo. Ele não pode gastar com viagem. Ah, mas ele quer diminuir o valor de um e jogar pro outro? Vai alterando o plano de trabalho e isso vai fazendo no decorrer do processo. Mas no final, quando dá o fecho, tem que dar tudo certinho, né? Esse é o mais simplificado possível que tem de prestação de contas públicas. Porque é dinheiro público, vai pro portal da transparência, todo mundo acompanha. Salvo os relatórios que daí tem termo de... Confidencialidade. Confidencialidade, porque é pesquisa, tem muita coisa ali que tem patenteada com o pessoal das universidades. Tem muito, a galera é muito rápida com isso. Porque se não fizer patente, o cara lá de fora já enxerga. Vem, pega a ideia. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Assim, mais nota fiscal de viagem, gasolina, folha de pagamento. A grande maioria das empresas do edital hoje utilizam como folha de pagamento. Que é o que tá dando fôlego pra eles. Conseguiram trazer mais gente pra acelerar mais as ideias, o desenvolvimento. Então, isso aqui tá pegando mais. Então, a pressão de contas é o... A gente tenta deixar o mais transparente possível. E essa galera do edital do mundo deu uma sofrida no começo, porque era novidade pra todo mundo. Pra todo mundo. Mas ajudou muito a gente nessa construção, assim. A gente trabalha com uma galera muito massa. A gente tem uma secretaria privilegiada. O único problema que a gente tem lá hoje é excesso de solução. Mas isso assim, né? As parcelas são pagas trimestralmente, né? Então, os startups apresentaram um planejamento de projeto com tudo que você vai executar de compra, quanto de recurso precisa a cada trimestre. Então, o governo paga a primeira parcela, a gente anda três meses, faz a prestação de contas, né? Então, tem nota de tudo. Tudo bem controladinho. E aí, você apresentou as contas, o Tiagão aprovou, você recebe a segunda parcela. Mas não, diga assim, né? A Profó a gente recebe a segunda, então é... E uma coisa que eu percebi, assim, vendo até vocês dois conversando, você chamando ele de Tiagão, né? É um relacionamento muito próximo, pelo que eu tenho ouvido. A secretaria está muito perto, né? Das pessoas que estão envolvidas nesses projetos, né? Essa relação... Esse mundo da inovação é igual o mundo da comunicação. Meio que todo mundo vai se conhecendo, né? Em 2019, quando foi criada a Superintendência de Inovação, a maioria da galera do ecossistema de inovação do Estado correu tudo pra lá pra ver o que o governo ia ter de projeto, ia ter de recursos, como ia funcionar. E acabou conhecendo muita gente, né? Hoje, das 68 startups que tem no edital, eu, mais 60 ali, eu conheço bem a turma. E a gente conversa todo dia deles. Ah, fiz tal coisa, compartilho com a gente. Ah, deu certo a minha ideia, tá? Ó, consegui agora, vou com o mercado, fechei com não sei com quem. Contratei mais uma funcionária. A galera vai compartilhando os ganhos com a gente. Isso é muito bacana, né? E você vai criando uma aproximação. A gente é uma secretaria de inovação, mas é uma secretaria de Estado. Daí a galera fala assim, Pô, trabalha na secretaria do Estado, chega lá, vai estar o Thiagão atrás do balcão, com o carimbo lá. Próximo, padrão. Chato isso. Tem que ter um relacionamento mais próximo com a sociedade. Fala, eu não sou servidor público, eu estou servidor público, né? Mas enquanto servidor público, a gente tem que fazer o quê? Servir ao público. Então, vamos servir da melhor forma possível. E como eu gostaria de ser servido também. Sim. E Eduardo, você veio da universidade já, então você também veio da universidade pública, então você teve contato com jovens, e vê esse movimento do Paraná, apoiando as startups, mas também criando esse celeiro de talentos para a tecnologia. O que você percebe nisso? Por que isso é importante realmente para desenvolver o Estado, e desenvolver todas as startups que estão vindo aí? Então, eu sempre brinco assim, que problema a gente tem o dia inteiro, né? Não só, não só. Eu acabei criando três startups, eu sou meio empreendedor serial, virou um vício, assim, que você tem que se segurar. Mas o problema é que você tem o tempo inteiro, então coisa para resolver sempre tem, né? Agora, óbvio que a gente precisa juntar vários tipos de conhecimentos e uma preparação grande para a gente conseguir formar novos empresários e viabilizar ideias desses empresários, né? Então, eu, desde a universidade, a gente já vem trabalhando isso com o público, né? Com os alunos da universidade. Essa visão, assim, nós não precisamos, nós não temos que formar alunos para serem empregados, necessariamente. Exato. Tem que também formar alunos para serem empreendedores, para criarem suas próprias empresas, para resolver problemas. Na minha área, que é uma área, assim, meio, muito high-tech, a gente chama de deep tech, coisas que envolvem muita tecnologia, são processos caros de serem desenvolvidos, é difícil de você começar, você precisa de recurso, tudo custa caro, é muita coisa importada, então, assim, os equipamentos, mesmo material de consumo, depende de quem mexe com a área de saúde, tudo lá ultra puro, porque não pode ter nenhuma contaminação de nada. Eu que mexo com alimento, também tenho que ter um cuidado extra, porque, no final das contas, as pessoas vão engolir isso, né? Vão comer. Sim. Então, não é por qualquer coisa que a gente está fazendo, então, tem que ter tudo cuidado. Então, esse tipo de recurso para startup, extremamente importante, você acaba viabilizando a ideia. Como o Tiago falou, né? 100 startups foram abertas, CNPJs abertos, para concorrer do Anjo Inovador 2. Então, imagina, tinham 100 pessoas que tinham ideias relacionadas a algum tipo de problema, que ou elas vivem no dia a dia, delas, ou da família, ou dos amigos, sabe Deus, e não tinham recurso para começar. Ou, às vezes, esse edital acaba sendo o impulso que precisava para começar alguma coisa. A ideia do Anjo é vir nessa fase da startup quando ela está com a ideia, da ideação. Sim. Então, a maioria dos investidores hoje, eles querem investir quando a empresa já está faturando, a startup está faturando. São pouquíssimos os investidores Anjo hoje que investem no início, quando a startup está numa fase que é a pré-seed e a seed, que é o capital semente, é para ele literalmente nascer ali mesmo. Então, a ideia do edital do Anjo Inovador é vir nessa fase das empresas, do pré-seed e do seed, tiveram algumas que entraram já numa fase de faturamento, de aceleração, que já estão voando, mas a grande maioria foi esse capital inicial para dar esse impulso, para literalmente tirar a ideia do papel. Você aterriza as ideias e fala para o investidor, ó, eu tinha pensado lá em fazer isso, foi isso aqui que a gente fez, esse é o feedback do mercado, isso funciona, agora o próximo passo é aquele, mas já vai muito mais estruturado para captar recursos para desenvolver o negócio. E eu imagino que é um Mário, eu imagino o Tiago, né, como você falou, vou para a banca, que você tem que estar com a mente aberta, porque vão vindo cada vez ideias, né, mais sui generis, vamos colocar assim, durante esse processo. E o legal é isso, é estar aberto, porque é justamente, às vezes, uma ideia que você não dá nada, ou nunca tinha ouvido falar, que pode surgir o grande salto, né? O novo unicórnio. Nesse mundo, quem falar que sabe tudo, está desinformado. E só o tempo que a gente está conversando aqui dentro, lá fora, lá já nasceu umas 10 startups novas, com a ideia que a gente nem imagina para que serve. A gente tem um unicórnio em Curitiba, que é o Ebanks, fala, nossa, o Ebanks vale um bilhão de dólares, o que o Ebanks faz? É um banco, se você for usar o Uber, quem processa o pagamento é o Ebanks, o AliExpress, as grandes... eu lembro que começou a aparecer nas minhas faturas, mas de onde veio isso? A ideia do Ebanks é uma ideia, tipo, é simples, porque quando você vai fazer um processamento de um pagamento, você passa a ter o cartão na maquininha, você não comunica direto com o banco. Tem uma empresa no meio que faz essa conversa. E não tinha uma empresa que fazia conversa com as empresas de fora. Eles, opa, vou deixar que eu faça. Uma coisa... Estava ali, ficando. Estava esperando. Estava quicando. Eduardo, nessa fase de de ação, você... É difícil realmente conseguir um apoio? Como que foi esse processo e como que o Anjo mudou isso? Então, hoje existem vários programas espalhados pelo Brasil ou grupos de investidores que investem em diferentes fases do negócio. Então, você tem grupos de investimento para diferentes fases. É óbvio que quando você vai conversar com o investidor, é uma coisa, quando você vai propor um edital, uma proposta para um edital, é outra coisa. Alguns acham mais fácil, outros acham outro mais fácil. A gente tem a ideia do seguinte, são complementares. É como você adaptar seu currículo dependendo da empresa para como você quer aplicá-lo. E assim, você precisa de recurso para fazer o negócio andar. Você tem duas saídas. Quer dizer, antes a gente tinha uma saída só. Vai conversar com o investidor. De repente surge um edital que fala assim, olha, se existe uma outra oportunidade de você captar recurso, como o Tiago falou, sem você abrir mão de porcentagem de participação societária. Então, putz, isso por si só já chama atenção. É diferente de eu ir falar com o investidor. Então, acho que assim, isso começa a abrir as possibilidades de uma empresa dar certo. Porque muitas vezes, principalmente eu estudar de biotec, não só estudar de biotec é complicado, mas eu estou falando em ter um produto físico e fazer uma indústria. Nossa. Que é tudo que a maioria dos investidores hoje, assim, tentam evitar de risco. Quem sou? É específico mesmo. O patinho feio sou eu, né? Eu sou a mesma empresa. Mas tipo assim, existem vários riscos envolvidos. Então, a gente vai buscar investimento no negócio que tem alto risco, você tem que acertar as pessoas que estão dispostas a investir dinheiro em negócios de risco. Então, o edital, ele vem com isso, ele abre uma portada e a hora que você vai mesmo para uma rodada e fala, eu captei no edital, não sei o que, putz, já ajuda. Se eu precisava de 500 mil e eu captei 250, só falta a metade, já facilitou o meu caminho também. Então, acho que abre esse leque de possibilidades e fazer os negócios darem certo. E você já está com as próximas três startups planejadas, já? Já. Já são diferentes as próximas três, cara, a ideia não falta, sabe? É. Ai, meu Deus. Mas não dá, né? Tem que virar maníaco daí. Três já é um problema suficiente agora para resolver. A gente está indo para o fim, mas eu acho que vou deixar uma última pergunta assim para o Tiago. A gente agora vai sair o resultado do segundo edital ainda esse ano? Isso, foi prorrogado o prazo por causa do período eleitoral, mas sai final do ano agora, sai o resultado das oitenta aprovadas, né? Então são mais vinte milhões de reais investidos em até oitenta startups. Que demais. E para o ano que vem já tem um aceno já para o ano três? Está trabalhando para que isso se torne, não se torne um projeto, mas sim um programa de estado. Para que tenha continuidade e seja perene. E já foi lançado que aqui no canal da música vai se tornar um hub de inovação também, né? Isso é uma informação e tanto, hein? Olha só, sensacional. A gente tem uma grande dificuldade de atender as startups hoje, as GovTechs, as empresas que desenvolvem solução para governo. Ou porque a lei não permite, porque tem dificuldade, porque tem burocracia do estado e bababababá. Então a gente está com o projeto, foi lançado já pelo nosso secretário Alex Canziani de transformar aqui o canal da música um hub de inovação. Tem um andar ali que está pedindo para reformar. Olha! E vai ser um hub de inovação só de GovTech. E vai ser também com aporte financeiro em cima, vai ter uma gestão, vai ser um negócio bem bacana. E a fábrica de ideias está vindo aí também, né? Fábrica de ideias, maior hub de inovação da América Latina, uma inspiração única. A gente quer ter tudo e todos ali dentro, não só para ter solução, mas para que se crie a cultura da inovação e a popularização da inovação. Isso aqui que vocês estão fazendo, vocês não têm noção quanto que é importante para a gente, que a gente vai levando para as pessoas o quão acessível é. Tipo, não é difícil, é só a pessoa querer. Tem quem procurar, eu não sei como começar. Tem agenda secretaria, a gente ajuda, a gente tem corpo técnico lá dentro. O que você tem de ideia? Assim, assim, assar. Então, vamos começar por aqui, vamos por ali, a gente vai direcionando. O estado do Paraná é muito grande, a gente tem regiões onde cada uma tem uma particularidade, uma vocação específica do que trabalhar, se é de agricultura, se é de biotecnologia, se é de turismo, se é de área de governo. Então, a gente consegue direcionar, conectar essas pessoas com isso. Esse é o trabalho da formação da nova geração através da cultura da inovação, né? Que é um negócio muito massa, porque eu falo, a gente trabalha só com coisa boa, a gente não trabalha com problema, é só com solução. Sensacional. Muito legal. Obrigado, Thiago, pela sua presença aqui mais uma vez. Parabéns pelo trabalho, tá bom? Siga nessa toada sempre, viu? Eu que agradeço o nome da secretaria, do nosso secretário, Alex Canziani, todo o nosso time lá que trabalha duro e muito duro para que isso saia do papel. Agradecer a vocês pelo convite e a gente está sempre de portas abertas lá também para receber vocês. Valeu, valeu. E Eduardo, obrigado também pela sua participação. Já estou planejando aqui o meu cardápio para 2025. Eu já estou pensando mesmo, já estou pensando, nossa, como que eu vou comer o micélio ali, né? O mercado, vocês irem lá visitar a típica, a gente prepara produto lá para vocês experimentarem. Legal. Agradeço aí a oportunidade não só de falar sobre a típica, né, mas do programa, parabenizar aí a Secretaria de Inovação também pelo edital, pelo apoio que tem dado, vocês pela oportunidade aí da gente falar um pouquinho também. Sim. Valeu, Ana, foi legal, hein? Foi bem legal, aprendendo várias coisas, né? Muito, muitas notícias boas. É isso aí, pessoal, a gente espera vocês na próxima, semana, sempre às quintas-feiras aqui com Notícia Boa, Paraná. Fique de olho nas nossas redes. Até mais. Notícia Boa, Paraná, 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 Paraná. E aí E aí E aí Obrigado.